Tudo bom, galera? Ontem nós trabalhamos com a terceira lei de Kepler, né? Então aqui a gente vai usar os dados que o Lucas William inventou, né? Para a estrela Saci e para o planeta Iara. Que, inclusive, amanhã vão saber os resultados que nós ganhamos na nossa votação lá na União Astronômica Internacional, que é a nossa estrela Saci e o planeta Iara, que os Tupinautos nomearam. Enfim, aqui é só os valores que o Lucas William criou para a gente trabalhar a terceira lei de Kepler, tá? Então, assim, o planeta gira em torno da estrela e Periel é o momento que ela está mais perto e a Félio está mais longe. Então a gente quer saber a fórmula porque a gente quer saber qual é a translação da Iara, qual é a translação em dados terrestres. Então, assim, como a Terra é a base de tudo, nós sabemos que um ano na Terra, né? 365 dias e 6 horas. E o raio médio é uma unidade astronômica. que é 149 milhões, 1,9 de quilômetros, que a gente arredonda para 150 milhões de quilômetros. Então vamos lá. Como é que a gente vai montar a fórmula? Primeiro, nós precisamos saber o raio médio da Iara. Nós temos o valor de quando ela está mais longe e o valor de quando ela está mais perto. Tudo bem? Então a fórmula para o raio médio é raio médio igual a raio mínimo mais raio máximo dividido por 2. Tudo bem? Então, raio médio bota só a RM é igual qual é o raio mínimo? Nós temos ali o periélio 2,9 2,9 mais 3,2 dividido por 2. Tudo bem? E aí vai dar 5,8 dividido por 2 que vai dar 2,9 o resultado. Então sabemos o raio médio da Iara em torno da estrela FI é 2,9 Aí agora vamos jogar na fórmula do Kepler, tá? E aí como a Terra é o parâmetro vamos fazer comparação com a Terra porque a gente vai dar o valor, o tempo do raio e tudo no que a gente entende da Terra que é uma unidade astronômica baseada na distância média da Terra para o Sol. Então o T o T vai ser T de Terra R de Terra igual a T Iara R Iara Tudo bem? E agora é só substituir. Então a translação da Terra é um ano o raio da Terra é uma unidade astronômica igual o T Iara que a gente quer saber o valor que é a translação dela e o raio médio nós sabemos que é 2,9 elevado ao cubo Tudo bem? E aí vamos fazer todos os cálculos, né? Fazer a multiplicação em cruzes Com a multiplicação em cruzes a gente vai ter o T I Iara Lembrando que aqui a gente vai ter que tirar 29 ao cubo 29 vezes 29 vezes 29 que vai dar 29 não, né? 2,9, desculpa Que vai dar 24,4 Tudo bem? Aí vai passar o quadrado pra lá Aí fica raiz de 24,4 Aí a gente vai jogar lá naquela fórmula que a gente viu nas outras aulas que tira mais ou menos a raiz quadrada de números que não são exatos Então vamos lá Eu não vou repetir a fórmula não, né? Olha o outro vídeo passado Então É repetir o número que tá na raiz que você quer descobrir mais a raiz exata perfeita mais próxima vindo de baixo que é 16 2 e raiz e a raiz, né? Perfeita E aí vamos calculando aqui 24,4 mais 16 vai dar 6, 10 sobe 40,4 dividido por 8 e aí vai dar 5,05 gente, esse número aqui é um número aproximado se você for jogar realmente a raiz de 24,4 que é um número infinito vai dar 4,9 3, 9,6 então essa formulazinha ela aproxima e deu 5,05 porque a gente só vai usar uma casa decimal então a gente vai botar 5 e se usasse a calculadora você vê que dá 4,9 então é muito próximo de 5, tá bom? então a resposta seria essa então é a translação do planeta Iara em torno da estrela Saci é de 5 5 o quê? 5 anos terrestres então essa é a resposta 5 anos terrestres porque 1 ano pra Iara é 1 ano pra gente comparar com a Terra a gente fala 5 anos terrestres tudo bem? se falasse em meses se perguntasse meses você tinha que botar 5 vezes 12 porque cada ano na Terra são 12 meses tudo bem?